Cidinho Novaes, o estouradinho do Brasil Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Troquei de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte é que já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Que tá pagando o que cê fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sofra e que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que nos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Troquei de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte é que já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Que tá pagando o que cê fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sofra e que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que nos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca Sabe o que eu te desejo? Que sofra e que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que anda embriagada com a maquiagem borrada Que nos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca Que nos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca Patrão, tô te ligando pra te avisar O meu bem já me largou Por favor, não me manda embora Entenda minha situação Eu vou sofrer demais Sem dinheiro e sem paixão Ela colocou minhas coisas pra fora E ontem eu dormi onde a bebida mora Perdi minha doce amada, minha alegria Agora entenda o que o Zezé dizia É o amor Que faz a gente perder o juízo Que faz o coração ficar de castigo Antes dela eu nem sabia o que era sofrer É o amor Que embriaga a gente deixa tonto Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceitar de volta Amanhã eu bato o ponto O meu bem já me largou Por favor, não me manda embora Entenda minha situação Eu vou sofrer demais Sem dinheiro e sem paixão Ela colocou minhas coisas pra fora E ontem eu dormi onde a bebida mora Perdi minha doce amada, minha alegria Agora entenda o que o Zezé dizia É o amor Que faz a gente perder o juízo Que faz o coração ficar de castigo Antes dela eu nem sabia o que era sofrer É o amor Que embriaga a gente deixa tonto Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceitar de volta É o amor Que faz a gente perder o juízo Que faz o coração ficar de castigo Antes dela eu nem sabia o que era sofrer É o amor É o amor Que embriaga a gente deixa tonto Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceitar de volta Amanhã eu bato o ponto Não queria acabar desse jeito Sente aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito O plano era envelhecer juntos Não dou conta do mim sem teu cheiro Sem você sou arroz sem tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado em cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre em te perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Separa Mas vou logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Mas já que tem que ser assim Separa Mas vou logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala E essa moda machuca o coração demais Faz isso não, mulher Empurra Empurra Não queria acabar desse jeito Sente aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito O plano era envelhecer juntos Não dou conta de dormir sem teu cheiro Sem você sou arroz sem tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado em cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre em te perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Separa Mas vou logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Mas já que tem que ser assim Separa Mas vou logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Mas já que tem que ser assim Separa Mas já que tem que ser assim Mas vou logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Aô, seu guarda-roupa Três horas da manhã O guarda tá me autuando Tomou minha garrafa O som foi desligando Falou que isso aqui Não é lugar de bêbado Ou você vai embora Ou então tá preso Isso que está acontecendo É uma recaída Ao invés de me prender Prendo aquela bandida Sem o som até que eu consigo ficar Mas só paro de beber Quando ela voltar Você o guarda Tira essa fada E vê, bebe, be Comigo Puxa a minha ficha E vê que eu não sou bandido Talvez você já tenha passado por isso Vitima de um amor mal resolvido Você o guarda Tira essa fada E vê, bebe, be Comigo Puxa a minha ficha E vê que eu não sou bandido Talvez você já tenha passado por isso Vitima de um amor mal resolvido Isso que está acontecendo É uma recaída Ao invés de me prender Prendo aquela bandida Sem o som até que eu consigo ficar Mas só paro de beber Quando ela voltar Você o guarda Tira essa fada E vê, bebe, be Comigo Puxa a minha ficha E vê que eu não sou bandido Talvez você o guarda Tira essa fada Tira essa fada Tira essa fada E vê que eu não sou bandido Talvez você o guarda Talvez você o guarda Tira essa fada Tira essa fada E vê que eu não sou bandido Tira essa fada Tira essa fada E vê que eu não sou bandido Talvez você já tenha passado por isso Vitima de um amor mal resolvido Tira essa fada Tira essa fada Tira essa fada Tira essa fada Arredando o bar De mudanças pra cá Já tô de malas prontas Eu sei que não tá sendo fácil Quando bate a saudade Bate o desespero Que paixão vai sofrer Isso não é segredo Você não é o último Nem o primeiro Só sei que tá doendo o coração Vem tá pedindo arrego Desculpa meu amigo Não te dar conselho Se eu não tiver pior Eu tô passando mesmo Tô já chegando aí Peça duas doses Bote dez reais de som Tô de cotovelo A gente deixa pra depois Por quê? Onde sofre um Bebe dois Onde sofre um Bebe dois Peça duas doses Bote dez reais de som Tô de cotovelo A gente deixa pra depois Por quê? Onde sofre um Bebe dois Onde sofre um Bebe dois Onde sofre um Bebe dois Tô de cotovelo A gente deixa pra depois Alô Alô Reni Quando bate a saudade Peça duas doses Bebe dois Dois Onde sofre um Cidinho Cidinho Novaes Cidinho Novaes Onde sofre um Cidinho Ele gosta mesmo Ele gosta mesmo É de mim Ele gosta mesmo É de mim Esse coração Onde sofre um É de mim O homem só Onde sofre um Onde sofre um Onde sofre um Onde sofre um É de mim Onde sofre um 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 Se não tiver dinheiro pra ir lá no bar Pra curar a solidão, beber e cantar Até a saideira, ai, 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 ai O homem só chora por amor Se não tiver nem um centavo na carteira Porque pinga com limão não é coisa de milhão E alegra a noite inteira Cidinho Novaes, o estouradinho do Brasil Tá doendo, aqui dentro Enquanto eu fiquei parado, você se foi contente Eu não aguento Que sofrimento Que sofrimento Eu sei que nessa vida fiz escolhas erradas Sei que eu caí na própria cilada Sempre fui ao lado da situação Mas estou arrependido e querendo voltar Pedindo seu perdão Com você quero ficar Vê se dá uma chance pro meu coração Eu juro Que nunca amei uma mulher assim Como eu amei você Que nem dormindo nos meus sonhos Eu consigo te esquecer Se eu morrer que morra de desejo E de paixão Eu juro Que quando estou em seus braços Eu me sinto mais seguro Que eu te amei no passado Te amo no presente E vou te amar no futuro Essa é a vida de um homem Que está apaixonado Eu sei que nessa vida fiz escolhas Escolhas erradas Sei que eu caí na própria cilada Sempre fui ao lado da situação Mas estou arrependido e querendo voltar Pedindo seu perdão Com você quero ficar Vê se dá uma chance pro meu coração Eu juro Que nunca amei uma mulher assim Como eu amei você Que nem dormindo nos meus sonhos Eu consigo te esquecer Se eu morrer que morra de desejo E de paixão E de paixão Eu juro Que quando estou em seus braços Eu me sinto mais seguro Que eu te amei no passado Te amo no presente E vou te amar no futuro Essa é a vida de um homem Que está apaixonado Apaixonado Empurra que é sucesso Para no violão Era pra você ter avisado Que não queria mais Estava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando o coração partido Planos e sonhos destruídos E isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar estragar Pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar A marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais A sua consciência tá suja Pode tentar esfregar Pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar A marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais A sua consciência tá suja Ela tá suja Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando o coração partido Planos e sonhos destruídos E isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar Pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar A marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais A sua consciência tá suja Pode tentar esfregar Pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar A marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais A sua consciência tá suja Pode tentar esfregar Pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar A marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Cidinho Novaes, o Estouradinho do Brasil Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Aô, paixão! Parando o violão Empurra que é sucesso! Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo O estouradinho do Brasil Desandou Reconheço que o passado não passou Se eu pudesse empurrar o tempo Eu faria as coisas de outro jeito Machucou Vou aos poucos superando a minha dor Nessa vida a gente colhe o que plantou Eu queria viajar no tempo Onde houver luz eu vou E você vai comigo A felicidade Sou eu e você Você e eu Como negar? Como não ver? Você está em mim E eu em você Tá no olhar No coração Balançar, balançou Mas cair não cai não Seguindo Novak Desandou Reconheço que o passado não passou Se eu pudesse empurrar o tempo Eu faria as coisas de outro jeito Eu faria as coisas de outro jeito Machucou Vou aos poucos superando a minha dor Nessa vida a gente colhe o que plantou Eu queria viajar no tempo Onde houver luz Onde houver luz eu vou E você vai comigo A felicidade Sou eu e você Você e eu Como negar? Como não ver? Você está em mim E eu em você Tá no olhar No coração Balançar, balançou Mas cair não cai não Como negar? Como não ver? Você está em mim E eu em você Tá no olhar No coração Balançar, balançou Mas cair não cai não Como negar? Como não ver? Você está em mim E eu em você Tá no olhar No coração Balançar, balançou Mas cair não cai não Escolha entre nós dois Quem vai valer a pena De verdade Quem é que você Sente mais saudade? Já tô no meu limite Escolha aí Prova que me ama Larga dele E fica só comigo Confesso que sou dependente Desse amor bandido Cheguei no meu limite Escolha aí Se põe no meu lugar Eu não suporto imaginar Você com ele Faz amor na minha cama Depois fala que me ama Mas a noite você volta E vai dormir nos braços dele Ciúme Ciúme Sei que sou seu amante Mas sinto ciúme Se não sente mais nada Por ele Me assume Que eu troco Quarto de motel Por uma lua de mel Se vira Se vira Inventa uma história Pra ele Me avisa Só me fala Olha o lugar Que eu te busco Que eu te levo Direto pra altar Não importa o lugar Te assumo Se põe no meu lugar Eu não suporto imaginar Eu não suporto imaginar Você com ele Faz amor na minha cama Depois fala que me ama Mas a noite você volta E vai dormir nos braços dele Ciúme Sei que sou seu amante Mas sinto ciúme Se não sente mais nada Por ele Me assume Que eu troco Quarto de motel Por uma lua de mel Se vira Inventa uma história Pra ele Me avisa Só me fala Olha o lugar Que eu te busco E te levo Direto pra altar Não importa o lugar Ciúme Sei que sou seu amante Mas sinto ciúme Se não sente mais nada Por ele Me assume Que eu troco Quarto de motel Por uma lua de mel Se vira Inventa uma história Pra ele Me avisa Só me fala Olha o lugar Que eu te busco E te levo Direto pra altar Não importa o lugar Te assumo Tantos beijos já deixados por aí Conversas vazias Noites sem dormir Sempre pulando a parte um Do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava um número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer Eu troco quatro vidas de solteiro fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro fácil pra viver o resto dessa do seu lado Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava um número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro fácil pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro fácil pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro fácil pra viver o resto dessa do seu lado Por fora eu tô bem por dentro eu tô mal Quem vê o meu sorriso acha que é natural O arrependimento longe me consome Me olho no espelho e vejo outro homem Por isso eu vim aqui pra te pedir desculpas Se você terminou eu sei foi minha culpa Me dá uma chance pra provar que eu mudei Que eu mudei Volta amor que eu tô com saudade Eu não vou fazer mais sacanagem Aquele homem safado que um dia te fez chorar Hoje está aqui chorando e implorando pra voltar Volta amor que eu tô com saudade Eu não vou fazer mais sacanagem Aquele homem safado que um dia te fez chorar Hoje está aqui chorando e implorando pra voltar Por fora eu tô bem por dentro eu tô mal Quem vê o meu sorriso acha que é natural Quem vê o meu sorriso acha que é natural O arrependimento longe me consome Me olho no espelho e vejo outro homem Por isso eu vim aqui pra te pedir desculpas Se você terminou eu sei foi minha culpa Me dá uma chance pra provar que eu mudei Que eu mudei Volta amor que eu tô com saudade Eu não vou fazer mais sacanagem Aquele homem safado que um dia te fez chorar Hoje está aqui chorando e implorando pra voltar Volta amor que eu tô com saudade Eu não vou fazer mais sacanagem Aquele homem safado que um dia te fez chorar Hoje está aqui chorando e implorando pra voltar Aquele homem safado que um dia te fez chorar Hoje está aqui chorando e implorando pra voltar Volta amor que eu tô com saudade Eu não vou fazer mais sacanagem Aquele homem safado que um dia te fez chorar Hoje está aqui chorando e implorando pra voltar